Boa pra nós família rimas elaboradas, vocês estão bem mano? Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem a todo o público que recepciona esse canal maravilhoso. Estou aqui para anunciar a data e o local da BDA há 4 anos. É isso aí família, vamos comemorar nosso aniversário em grande estilo. Dia 8 do 11, novembro, domingo, ensolarado, abençoado por já, na onde? Unidos do Peruxi galera, na escola de samba bem localizada, próxima a estação Barra Funda. Família, faremos o que nesse dia tão lindo? Faremos duas lutas profissionais de MMA, ok? Teremos batalha 3x3 de breaking, show musical que eu não posso anunciar agora qual showzão que a gente vai fazer. E também a tradicional batalha de trio que vocês tanto esperam. Galerinha, teremos ingressos disponíveis a partir de hoje à noite no nosso link oficial. E a capacidade da casa de show será reduzida. Estamos seguindo toda a regulamentação do governo e tudo liberado conforme a saúde pede, mano. Com máscara, se precavendo de todo mal, ok? Faremos acontecer da melhor forma dia 8 do 11 no Peruxi BDA há 4 anos. Muito obrigado família. Ah, conto com vocês, deixe seu like e comentem. Tamo junto! Uou! Xicum!